Saudações especiais, apreciadores, conhecedores, amigos e amigas do meu canal do Youtube Mauro Vendrusco Lopes Hoje então estou acompanhado com a Luísa, a vovó Lulu E hoje eu vou mostrar para vocês uma degustação com harmonizações entre vinho, angélica e zapata Safra 2018, chardonnay alta e queijos macios Também vamos harmonizar com filé de tilápia O Angélica Zapata Chardonnay Alta 2018 é um vinho branco de alta gama Produzido pela Catena Zapata, uma das vinícolas mais importantes da Argentina O percentual de teor alcoólico é de 13,6% Olha uma chardonnay branca E é cultivada na região de Gualtaxari, Mendoza, lá na Argentina A multitude de 1.480 metros A vinificação é feita com fermentação em barricas de carvalho francês Com leveduras selecionadas e temperatura controlada por 20 dias Maturada 11 meses em barrica de carvalho francês Sendo 73% das barricas novas e as outras de segundo uso A chardonnay é uma uva branca São uvas brancas cultivadas no mundo todo E pode ser encontrada em ampla variedade de estilos de vinhos Desde vinhos leves, frescos, sempre frescos Até vinhos complexos, encorpados E é considerada a uva branca mais tinta que existe É uma das uvas brancas mais potentes Que tem mais corpo do mundo dos vinhos Que delícia! E é considerada? E é considerada? Aí, o veja, a pediatrician Sos Calía Arûne Muito assim Avali Então nós vamos começar aqui a nossa degustação Vamos primeiro fazer uma caracterização desse vinho Chardonnay Alta da Angélica Sapata Bebe Na fase visual, olha aqui, ao servir o vinho A gente observa que a vovó Lulu não se aguentou Já começou a degustar Tem uma cor amarelo dourado, assim, brilhante Com reflexos, assim, esverdeados A cor é um indicativo da maturação dessas uvas Que elas foram cultivadas em altitude de 1480 metros No vinhedo Adriana, Adriana Catena Em Baltaxari, lá em Mendoza, como eu já falei pra vocês Na fase aromática, coloca aí o aluno Luisa O que você percebe ali? É um aroma intenso, complexo Com notas de frutas tropicais maduras Que frutas você percebe ali? Ah, bem frutado E como é um vinho branco Frutas brancas Um abacaxi É? O que mais? Ah, manga Eu tô vendo manga aqui Tem frutas, frutas cítricas É, cítrica Como? Limão, rima É, a toranja aqui Que é uma vergamota diferente, né? Não é igual a laranja, ela é diferente E também a gente encontra aqui Notas de baunilha Provenientes, é óbvio Do envelhecimento em barrica De carvalho francesa Eu já falei que 73% São barricas de primeiro uso Então lá nós vamos à fase gustativa Ó, poladar Ah, um vinho cremoso, muntuoso Muito boa essa acidez Esse sabor frutado Que notas de frutas você observou aí? As brancas, né? Até ameixa branca, parece Abacaxi Manga, limão E também encontramos as notas de baunilha Que é do carvalho Ele tem uma longa persistência Em boca este vinho Agora nós vamos então Fazer as harmonizações Com os nossos queijos E com o nosso filé de tilápia grelhado Vamos fazer primeiro com o queijo camembert Vamos lá, Luiz Ó, esses aqui são os garfinhos Aqui que a gente tem o galo de Barcelos Que nós compramos lá em Portugal Ah, são os meus tesourinhos Vamos provar Vamos lá, vamos fazer a harmonização Queijo camembert Esse vinho E a sapata alta 2018 Ele harmoniza muito bem Eu achei que harmoniza muito bem Com esse queijo camembert Gostou? É um dos meus preferidos Esse queijo aqui também é maravilhoso Ele tem essa acidez equilibrada Esse vinho Que ajuda a equilibrar essa cremosidade E o sal deste queijo camembert Ele ajuda a equilibrar essa acidez desse vinho Ajuda a equilibrar a cremosidade Esse queijo camembert É muito cremoso Cremoso, assim, muito gostoso As notas de frutas tropicais desse vinho Elas combinam com esse sabor amanteigado Desse queijo Olha aí, ó Um sabor Ele é muito amanteigado Muito Hum Ele é fresco É suave E ele é menos salgado Que aqueles queijos curados O vinho pode ser mais fresco Para realçar as notas de frutas tropicais Algumas dicas, assim, para a gente harmonizar Com esse queijo camembert Considerem também a intensidade do queijo Queijos mais intensos, como o cheddar Combinam melhor com vinhos mais encorpados Queijos mais suaves Como o briê, que a gente vai mostrar para vocês Combina melhor com vinhos mais leves A gente tem que considerar sempre A textura do queijo A cremosidade Se ele combina mais com a acidez equilibrada Dos vinhos Os queijos secos Combinam melhor, assim Com essa acidez alta Deste vinho aqui Da Angélica Sapato Vejam Agora o queijo briê Camembert e briê Briê São os meus favoritos É, a Luísa falou Briê ou bri Tanto faz, né? Porque se fala francês é uma coisa Se fala português é outra Vou falar queijo briê Vamos lá Vamos provar o nosso queijo Briê ou briê Ele tem uma casquinha Durinha por fora Uma acidez Cremosidade Ele não é muito salgado E essas notas frutadas Do nosso vinho Frutas tropicais Também combinam Com esse sabor amanteigado Concorda? Perfeito Perfeito, né? O queijo briê Ele tem uma cremosidade Também um sabor suave Sabor amanteigado As notas de frutas tropicais Desse vinho Angélica Sapata Elas combinam muito bem Com esse sabor Desse queijo Essa acidez equilibrada Do vinho Também ajuda A equilibrar Com essa cremosidade Desse queijo Muito bom Mas muito Uma delícia Hum Se a gente tivesse Umas torradinhas Para servir Com queijo briê É a combinação Perfeita Então Com esse queijo Aqui a gente serve Este vinho Angélica Sapata Tem que ser um pouquinho Geladinho Podem ver que ele Está bem geladinho Em torno dos 10 graus Celsius 9 graus Celsius Tem que servir Com uma taça Um pouco mais aberta Para que esses aromas Possam se abrir E o queijo Também deve ser Cortado em fatias finas E servidas Ou com torradas Ou com alguns biscoitos Ou com bolachas Depende de onde você Está morando Então agora nós vamos Experimentar Ver se essa harmonização Fica boa Com esse queijo Goda Olha aí Vamos pegar o queijo Ele é macio Ele é muito saboroso Esse queijo Goda Ele tem essa casca Vermelha Por fora E Não é um queijo Tão salgado E essa acidez Do rinho Que eu estou Chamando a atenção Ela ajuda A harmonizar Com essa cremosidade Desse queijo Goda Ele é um queijo Mole Não é um queijo duro Ele tem um sabor Suave Amanteigado As notas de frutas Tupicais Assim Desse vinho Angélica Zapata De 2018 Ela combina Muito Mas muito bem Com esse sabor Desse queijo O queijo O queijo Goda Ele é semi Curado E você pode Servir Também Com a temperatura De em torno De uns 10 graus Esse teu vinho E servir Uma taça Assim também Um pouco mais Aberta Para harmonizar Para subir Esses aromas Que existem Neste Vinho maravilhoso Deste Da Angélica Zapata E também Servir Este queijo Goda Com fatias de pão De torradas finas Torradas Biscoitos Fica muito saboroso Muito legal Aquele pão De sêmula Bem rústico Também Fica Muito bom Mauro Esses três queijos Que você sugeriu São fantásticos É uma escolha Sem erro Muito bem Então agora Por último Nós vamos fazer Uma degustação Aqui Com um Filé de tilápia Grelhado Bom Foi tu que fez Esse filé de tilápia Foi Você Colocou um pouquinho De especiarias Em cima Para ficar Um pouco mais saboroso Um alecrim Então Vamos lá Vamos experimentar O nosso Filé de tilápia Delícia Harmonizou Harmonizou Tu não tomou O vinho Para ver se Harmonizou Esse peixe E esse vinho É Romeo e Julieta Com certeza Peixe grelhado Peixe grelhado E um legume De outro Olha O peixe grelhado Peixe grelhado Ou peixe assado Combina muito bem Com este vinho Chardonnay Da Angélica Sapata Combina melhor Com Vinhos brancos Assim mais frutados Considere os sabores Do prato Na hora de você Sugerir uma harmonização Para os seus amigos Na sua confraria Para uma pessoa especial Lá tem que Aí Trinta e seis anos Fazer o que? Se você for fazer Um prato especial Para alguém especial Não esqueça de perguntar Se essa pessoa Gosta de queijos E peixe Porque são iguarias Exóticas Bem Exquisite E Nem todos gostam De peixe E peixe Muito bem É isso aí Então Só para a gente fazer Uma conclusão Assim rápida Angélica Sapata Chardonnay 2018 É um vinho branco Assim De grande Complexidade E de muita elegância É um vinho Que pode ser apreciado Em diversas ocasiões Desde um almoço casual Até uma ocasião especial Até uma ocasião especial Como a gente Já falou aqui Pessoal Muito bem Pessoal Eu mostrei para todos As características do vinho Angélica Sapata Da safra 2018 Da uva chardonnay alta E as possíveis harmonizações Que ao meu paladar E o paladar da Luiz Aqui da vovó Lulu Se mostram perfeitos E deixamos como sugestões Para todos vocês Faça esse teste Na sua casa Com a sua família Com seus amigos Com os seus namorados Com as suas namoradas Faça essa nossa sugestão E se você Não é inscrito No meu canal Do Youtube Mauro Vendrusco No Alpes Se inscreva no meu canal Mauro Vendrusco No Alpes Deixa lá o seu comentário Deixa o seu joinha Para continuarmos Crescendo E divulgando O mundo dos vinhos A partir Da divisa Que nós moramos aqui Com a Argentina Um abraço A todos vocês Pessoal Cheers Será que é bonita? Não, não é isso É bom É bom